Música Aqui no Holiday em São Paulo nós vamos conversar com o Flávio Andrade, que é o gerente geral do hotel. Flávio, um prazer estar aqui com você, tudo bem? Igualmente, tudo bem. Me conte da programação que vocês estão preparando aqui para os hóspedes do Holiday. Bom, agora no dia 7 de junho nós começamos com o Festival de New Orleans, onde nós traremos um chefe de culinária crioulo para apresentarmos aqui prato dessa cidade. Juntos teremos jazz e tal, fazer algo dentro da Fispal para entretener aqueles clientes que vêm de outras cidades do Brasil e também os nossos clientes locais. Todas essas atividades gastronômicas e culturais que aqui acontecem faz com que as pessoas que estejam aqui, participaram das feiras do AIMB, tenham a possibilidade de passar momentos agradáveis sem precisar se deslocar pela cidade. O que faz com que o turista de negócios tenha as suas próprias, fazer os seus próprios negócios, participar dos eventos aqui no mesmo local. Exatamente, esse é o propósito, já que hoje o tempo vale muito, então nós damos a oportunidade que o cliente venha, participe das feiras e ao mesmo tempo, à noite, ele tenha um entretenimento diferente e até mesmo fazendo negócios durante esses entretenimentos. Flávio, e o próprio hotel, como é que está sendo a receptividade por parte dos hóspedes com todo o novo layout que vocês apresentaram para o mercado? O hotel está indo muito bem, realmente eu não tenho o que reclamar, a cidade de São Paulo e com todo esse negócio que está vindo de congressos e feiras, tem dado-nos uma ocupação boa, claro que o hotel tem 780 apartamentos, a média de apartamento da cidade é 250 e o hotel tem superado na ocupação, está indo muito bem o hotel. Bom, trazer um chefe da rede intercontinental de New Orleans para fazer toda essa gastronomia diferenciada para os hóspedes que vão estar aqui na Fispal, essa oportunidade que vai dessa semana de 7 a 11, aproveitando a véspera do dia dos namorados. Exatamente, esse é o propósito, nós terminarmos no dia 11 e fazermos aqui um final de semana do dia dos namorados, ou seja, se você quer vir no dia 11, você celebra com a sua namorada negócios e a oportunidade de assistir um bom jazz com o chefe da gastronomia de New Orleans. E o Flávio Andrade está aqui para receber todos os hóspedes do Holiday Inn, com toda a sua equipe. Quantas pessoas são aqui na sua equipe, Flávio? Nós temos 320 funcionários. Nesse que é o maior hotel da América do Sul, o Holiday Inn A&B. Então vamos deixar o endereço eletrônico que está aparecendo aqui embaixo, que é www.holidayainb.com.br. Obrigado. É isso aí, muito obrigado também. Legenda Adriana Zanotto